O Sakura é tão branco, o Sakura é tão belo, o Sakura é tão lindo, pense no verde e amarelo Acabei de compor essa música, achei lindo, maravilhoso, vou fazer um sucesso internacional Vou me tornar o PSAI, o segundo PSAI da vida, vai ser um sucesso aqui em 2018 Vou aparecer no Faustão, vou passar lá minha vida Todinha, vou fazer um sucesso mais do que Ana Carolina, Ana Júlia, aquela outra menina que gravou uma música só Tiririca, você vai ver, a música do Sakura Ah, estou aqui caminhando, voltando pra casa agora Geralmente não ando a pé, mas a rua tá tão bonita Tem um casal aqui na minha frente Passei E é assim, e vamos cantar novamente, com musiquinha na cabeça, vai se tornar um jingle, é jingle que fala? É um jingle, Morcegão do Sakura, o Sakura do Morcegão, dá um título aí pra essa música O Sakura é tão branco O Sakura é tão belo O Sakura é tão lindo Pense no verde e amarelo Você viu que o verde e amarelo não tem nada a ver, mas aqui na filmagem aparece o verde e amarelo E o Sakura é branco mesmo E quem falar que não é bonito É porque nunca vi o Sakura E na foto, na imagem Não é tão bonito essa planta Essa planta é maravilhosa A japonizada fica tudo doida quando sai o Sakura aqui Eita